Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome André, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E chegou mais uma caixinha aqui da Natura Gente, nossa, sabe como eu rasguei isso aqui? Olha o desespero pra abrir esta caixa Toda rasgada, gente, eu rasguei tudo, enfim, o desespero é muito grande, né? Esse mês aqui da Black Friday, mais os presentes, mais perfumes que voltaram, gente, eu surtei Já comenta aqui se vocês são como eu e surtaram também nessa Black Friday da Natura, gente Eu surtei, eu surtei Bom, vamos lá, né, gente, porque fofoca boa, é fofoca compartilhada Então vamos começar por ele, que eu já tinha comprado, mas eu fiz um estoquezinho aqui Nada mais, gente, do Una Blush, gente, peguei mais dois Não dá pra ficar sem, né, meu povo? E o Una Blush é raro voltar, né, gente? Então eu fiz a festa mesmo Ele ainda está disponível lá no meu spot digital, gente Assim, ele acaba, ele volta, ele acaba, ele volta Mas ele vai ficar na campanha 19 e na campanha 20 Nós entramos na campanha 20, tá, gente? Então logo vai dar tchau E ele está saindo, gente, com 269 por 152,96 com o meu cupom, tá, gente? Eu vou deixar aqui abaixo o linkado É, vou deixar aqui Tanto fixado nos comentários como a decisão do vídeo O link clicável do meu spot digital e os cupons ativos do momento, tá, gente? Então os cuponzinhos vão estar tudo aqui bonitinho Pra vocês aproveitarem antes que eles vão embora E sabe lá quando volta Outro que eu também já aproveitei pra fazer backup Que é o meu Essencial Elixir, gente Eu sou simplesmente apaixonada por ele Você sabia que ele voltou E ele está num kit de presente, gente Com essa caixa de sabonetes Vem três sabonetes de 110 gramas cada Olha que coisa mais linda Nem abri, gente, vou abrir junto aqui com vocês Chegou faz pouquíssimo tempo E esse kit, gente, comprando lá no meu spot digital Está saindo de R$292,40 Por R$161,42, gente Está compensando muito, muito Vamos abrir aqui Vou abrir com vocês Vamos ver se eu não preciso de tesoura Dá pra abrir com a mão aqui Gente, eu estava enlouquecida pra abrir Eu sou louca do sabonete da Natura, gente Eu amo sabonete ainda mais assim Quando eles são limitadas Quando é perfume Sabonetes que é o cheirinho dos perfumes Gente, eu fico louca Ah, consegui aqui Ai, gente, deve ser a coisa mais linda Meu Deus do céu Já comentem se vocês já compraram, gente Olha Como que abre, gente, aqui a caixinha Gente, eu sou a rainha pra rasgar e destruir tudo, né, gente? Vocês viram, né? Ai Oh my God Que coisa mais linda Olha isso Eles vêm 110 gramas Quais são as fragrâncias? São Ah, são do essencial tradicional O essencial elixir E o essencial exclusivo, tá, gente? Cada fragrâncias Deixa eu virar aqui os novezinhos Ai, gente, coisa linda Nesse roxinho acho que é o elixir Esse aqui é o tradicional Esse aqui é o exclusivo É isso? Então vem um do tradicional Um do elixir E um do exclusivo Gente, olha isso aqui Ah, ele puxa por aqui, gente Olha Estou chocada, gente Olha essa fofoca boa A gente foi fofoca boa A gente foi fofoca compartilhada E eu acho que compensa muito, muito, gente Tá lindo, tá lindo Corre que ainda tem lá no meu espaço digital, gente Corre lá Antes que vocês fiquem sem Porque eles também vieram pro ciclo 19 e pro ciclo 20 Lembrando que já estamos no ciclo 20, gente Coisa mais linda, mais linda Aproveitei, gente, que ele tinha voltado Não, acho que não tem Ela não está mais no meu espaço digital Eu quebrei o meu fazendo vídeo Não sei se... Pra quem assistiu meu vídeo Eu quebrei ele Caiu aqui da minha bancada Eu derrubei e quebrei Que eu ia flor de laranjeira Não sou muito fã do ilia flor de laranjeira Mas eu preciso ter na coleção, né, gente? Tá? Então eu adquiri Ele estava no preço maravilhoso De lá no meu espaço digital, gente Mas eu já verifiquei antes de ver Esse vídeo não estava lá Qualquer coisa dá uma conferida Mas não estava mais E eu sei que muita gente aproveitou e comprou Ele que gosta desse perfume, tá? E comprei mais um, gente Eu já tinha mostrado no vídeo da Black Friday Que eu comprei Ele voltou também Já se esgotou Que foi o na Senses Gente, eu sou fissurada no na Senses O na Blush O na Artisan E o no Infinito, gente Então eu sempre tenho backup Eu sempre faço estoque Principalmente desses que... É... Que saem de linha O Infinito eu não consegui comprar A última vez que ele entrou, gente Eu fiquei muito chateada Já avisando pra vocês Que ele vai vir O na Infinito No ciclo 2 Eu já falei sobre isso aqui no canal Então ele está voltando aí No ciclo 2 O na Infinito Eu já vou aproveitar Já pra comprar No primeiro momento, gente Porque eu não quero ficar Sem meu na Infinito, gente Não quero Porque... É triste, gente Eu gosto muito deles Gosto muito da linha Una E toda vez que vem Os novos Eu sempre estou comprando Recomprando E fazendo backup Porque realmente Eu gosto Demais É uma linha assim Que não deve nada A importados É... Ter uma fixação assim Monstra Só sai com banho Projeta muito Você é muito elogiada Gente, são perfumes assim Encantadores São perfumes lindos A apresentação é maravilhosa Gente, eu sou muito fã Da linha Una, gente Então é isso, meu pô Fofó acabou É, fofó compartilhado Então já comentem Qual é o preferido de vocês Da linha Una Já fizeram backup Já fizeram stock Conseguiram comprar Não conseguiram Comentem aqui Qualquer dúvida É só deixar aqui Nos comentários, tá bom? Então é isso Um grande beijo No coraçãozinho de todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente